Música Os pequenos produtores de Santana do Livramento, enfim, ganham um espaço adequado para a exposição de seus produtos. Está sendo inaugurado neste momento o novo local da Feira Municipal das Água Indústrias, Economia Solidária e Agricultura Familiar. Um local amplo, espaçoso e localizado no centro da cidade, aqui na rua Ugolino Andrade 335. E aqui nós estamos hoje inaugurando uma feira num ponto fixo, um local permanente, que isso vai trazer em parte a solução dos problemas que é enfrentado pelos feirantes até então. Uns na praça, outros na rua, sem um local definitivo. E quando a gente consegue um local, esse espaço é importantíssimo. Até para o consumidor, para o produtor, para o feirante, para os segmentos, outros, não é só a agricultura vegetal, mas também a parte de produção das águas indústrias, de origem animal, a parte da economia solidária, associações, piscicultores, produtores de mel, enfim, todos os setores aí que estão envolvidos nesse programa da agricultura familiar. E para nós é uma satisfação enquanto podermos apresentar esse espaço, que é um bom local, de fácil acesso, aonde vai ter um fluxo permanente de pessoas, uma parada em frente, né, isso facilita bastante. Acredito que é um sonho realizado, é um sonho dos pequenos produtores de Santana do Livramento, das nossas agroindústrias. Hoje o Livramento conta com 72 agroindústrias e este é um espaço fixo, um espaço que demandou, é uma luta muito grande, não só nossa, do nosso mandato, do nosso gabinete, mas também é de todos os pequenos produtores rurais de Santana do Livramento e também da Secretaria da Agricultura, dos técnicos da EMATER. E a gente, depois de aprovado o projeto na Câmara de Vereadores, regulamentando, criando esta feira da agricultura familiar, agroindústrias e economia solidária, de conseguirmos essa área aqui junto ao governo federal, é um espaço que foi cedido pelo governo federal na nossa interlocução com a Secretaria de Patrimônio da União, com a Superintendência de Patrimônio da União, espaço cedido por 20 anos aí para o município de Santana do Livramento com a finalidade específica de instalar a feira. Então eu acho que esse é um momento importante, é um momento que os produtores tenham um espaço organizado e poderão ofertar produtos de qualidade à população de Santana do Livramento, produtos da nossa terra. Para nós isso é de extrema importância, porque produzir, os produtores produzem, para nós o desafio maior é a comercialização. Então isso aqui está sendo, para nós, nós estamos sendo privilegiados de poder estar contando com esse espaço, nós contamos com a presença dos nossos clientes que venham nos prestigiar, que venham nesse espaço e que os produtores também, que ocupem esse espaço que é nosso. A feira passa a ter atendimento diário, com funcionamento a partir das 7 horas da manhã, e será administrada por um conselho gestor formado pelos próprios agricultores. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. TV Cidade 10, uma TV sem fronteira, valorizando o que é nosso. Legenda Adriana Zanotto